Paz do Senhor para você que está nos assistindo pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Sul Frágio das Almas. Aqui em São Paulo, no bairro da Ponte Pequena. Eu sou Vanessa Gomes, participo do Ministério de Música Canção Nova. E eu estou aqui com a Paula, com a Daiane, do Ministério Agnos de Bauru. E juntos convido você a cantar conosco esse ofício da Imaculada Conceição. Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho. Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus, dizer e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, virgem soberana Livra-me do inimigo com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também Que é um só Deus, que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve, Deus vos salve, virgem Senhora do mundo Rainha dos céus E das virgens virgem Estrela da manhã Deus vos salve, cheia De graça divina Formosa e louçã Vai pra essa Senhora em favor do mundo Pois os reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade Para a mãe do verbo com a qual criou Terra, terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo morada lhe deu Ouvi, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre, agora e sempre, amém Deus vos salve, mesa Para Deus o nada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Postes Virgem Santa No ventre ditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus do Espírito Santo E todas suas obras Com elas ornou Ouvir mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono do Grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Iris do céu clara A sarça da visão Favo de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade e templo A alegria dos anjos Dá por exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palma da paciência Sois da terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade de torres Guarnecida De Davi com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrasada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó evita judite Que vós alentastes O sumo Davi Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba Às somas alturas Desce Deus dos céus Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Resplandece a virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso Com cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fiz neste nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos converta Que a sua ira Se a partir de nós Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estáis de ouro ornada Por vós Mãe de graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E segura o porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa Porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os servos vossos Usam sempre amando Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em nosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém O meu desoferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para quem Nossa guia Vá desvoz Adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua saúde Do corpo E da alma E que pela Intercessão gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós agradecemos A você Que esteve ligado Conosco Nesse ofício Da Imaculada Conceição Que o Senhor O abençoe Sempre E que a Nossa Senhora Virgem Maria Interceda Por cada um de vocês Nós chamamos aqui Para estar conosco O Padre Provincial Manuel Ferreira Para falar um pouco Para nós Sobre esse Santuário das Almas Nós temos Como padroeira Da nossa congregação Nossa Senhora Do Sagrado Coração Aquela que É a cofundadora Da nossa congregação Os missionários Do Sagrado Coração Que cuidam Deste santuário Também Tem Para levar O seu carisma Os leigos Leigos Das nossas Comunidades De tantas Outras Comunidades Que procuram Viver A sua missão Sobretudo Fazendo a experiência De serem amados Por Deus Para levar O amor De Deus A todas As pessoas Esses leigos Irmãos E irmãs Procuram viver Um carisma Deixado Pelo Padre Júlio Chevalier O fundador Dos missionários É assim Que nós queremos Então fazer Por toda a parte Amado O coração De Jesus Sobretudo Para aquelas pessoas Que são os mais pobres Os doentes Os fracos Aqueles que vivem Em situação De miséria E de sofrimento Que o coração De Jesus Nos fortaleça Em nossa vida E em nossa missão Peçamos a benção De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Desça sobre todos Vós Por intercessão De Nossa Senhora Do Sagrado Coração A benção De Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém Amém